Eita menina, que fofa de mamãe, minha gente, agora na rosinha vai, vai Lili, não Lili, vem cá Lili, ei Lili, você ficou me pagando, é que eu faço a hora com essa bicha, tá muito fofa, eita menina, que fofa de mamãe, minha gente, agora na rosinha vai, vai Lili, não Lili, vem cá Lili, ei Lili, aqui, você ficou me escapando, estava passantando com essa bicha, bem Lili, tá muito fofa, É, Lilizinha de mamãe Coisa fofa de mamãe É assim Ficar tão quietinha quando tá aqui Quando eu solto É um barulho É um barulho tão grande que faz Né, Liliz? É, mamãe Porque quer ficar o tempo todo assim, ó É, Lilizinha É, menininha É Bora lá pra trás, bora Lá pra sua casa Bora pra sua casa É, não Ela tá baixando o pescoço, beleza Que sujeita safada É, sujeitinha É, tô É, tô É, tô É, tô É, tô Obrigado.